Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff está no México em visita de Estado. Um dos objetivos da visita é estreitar relações com o país. No segundo dia de atividades na cidade do México, a capital, Dilma Rousseff concedeu entrevista à imprensa. Entre os vários temas, ela destacou os acordos assinados entre Brasil e México, em especial o de complementação econômica, que abrange mais de 800 produtos, e o de cooperação e facilitação de investimentos. Veja como foi. Eu vou fazer rapidinho um balanço sobre a visita. Eu queria destacar que nessa conjuntura internacional de desaceleração econômica, que afeta todos os países do mundo e agora atinge os emergentes, e é visível que há, como consequência, o fim do superciclo das commodities, basicamente das commodities minerais e do petróleo, menos dos alimentos e das proteínas, é muito importante a consciência de que grandes países, como é o caso do México e do Brasil, têm um valor estratégico na sua cooperação. têm um recurso estratégico na sua cooperação. Se a gente avaliar que, entre México e Brasil, as duas maiores economias do continente, do continente latino-americano, nós somos 320 milhões de pessoas, somos, portanto, um grande mercado consumidor. Ao mesmo tempo, somos economias diversificadas. Temos indústrias, serviços, obviamente, riquezas naturais, petróleo, eles têm a Pemex, nós temos a Petrobras. Então, a nossa cooperação, que já era, tinha de ter sido, em todo esse período, uma realidade mais intensa. Agora, a partir da eleição do presidente Penha Neto, ele visitou o Brasil em 2012, antes de tomar posse, mas já eleito. Nós tivemos uma decisão, e reiteramos essa decisão em todas as cúpulas latino-americanas nas quais nós nos encontramos, nós tomamos a decisão de cercar o Brasil e o México, de aproximá-los em todas as áreas. Esta minha viagem aqui faz parte desta iniciativa acertada lá em 2012. E eu considero ela uma viagem muito produtiva. Nós vimos a vontade política do presidente mexicano e do seu governo no sentido, eu chamaria a atenção para dois acordos. Primeiro, o acordo de complementação econômica, o chamado ACE 53. Ele abrange um pouco mais de 800 produtos. Ele foi feito nos anos 2000, um pouco, se eu não me engano, 2002. e ele abrange um número de produtos que, aparentemente, a gente fala 800 é muito, mas é 800 no universo de mais de 6 mil produtos. Portanto, ao ampliar, ao aceitar e assumir que nós vamos ampliar o escopo desse acordo, reduzir tarifas, nós vamos estabelecer, eu diria, uma frente de comércio muito maior do que até então verificada. Uma outra questão que é muito importante é o acordo de facilitação, cooperação e facilitação de investimentos. É um acordo em que eu acho que nós inovamos. Nós inovamos por quê? Criamos um marco legal de proteção ao investimento e, mais do que de proteção, de atração do investimento. Esse acordo, ele cria nos países um ponto focal. No caso, o nosso Acamex, por exemplo. Esse ponto focal vai, com o investidor que ainda não está no Brasil, vai dar todas as informações necessárias. vai permitir que esse investidor tenha acesso aos marcos regulatórios, às exigências sanitárias, às estruturas tributárias e, sobretudo, ele integra toda aquela iniciativa que nós temos de simplificação do governo, porque ele vai simplificar também todas as tratativas que o investidor tem dentro do Brasil. Além disso, com um investidor já existente, que por qualquer motivo tiver um conflito, ele estabelece um fórum entre o Brasil, o governo brasileiro e o governo mexicano, em que nós vamos prevenir e sistematicamente antecipar qualquer conflito. Mas, caso ocorra, nós iremos solucioná-lo, como buscando uma arbitragem decidida entre nós, dois países. Não é o investidor que decide a arbitragem, são os dois países que decidem a arbitragem. Além disso, ele define áreas setoriais de cooperação, em que há interesse dos países no investimento naquela área. Então, isso permite que se dirija para lá o investimento. Trata-se, eu acho, de um acordo muito importante, de um marco legal importante para isso. Além disso, esses dois acordos fazem parte de toda uma estratégia geral de relacionamento. Aqui, nós estamos estreitando também nos serviços aéreos, nós estamos simplificando nos vistos, nós estamos estabelecendo toda uma cooperação na área de agricultura tropical, estamos estabelecendo cooperação em áreas como pesca. Agora, eu acredito que México e Brasil têm uma área especial no qual nós não podemos deixar de cooperar. Que área é essa? Essa área é uma que é crucial para países como nós, países emergentes, que é a educação. Na educação, é a base de duas coisas, tanto da inclusão social de forma sustentável para o Brasil, por exemplo, de todos aqueles 44 milhões que nós tiramos da pobreza, mas ele é, sobretudo, também, um passo das nossas economias na questão da era do conhecimento. Então, é levar os nossos países a cooperar em ciência, tecnologia e inovação. O Brasil tem, em algumas áreas, uma imensa capacidade, porque criou tecnologia. Nós temos tecnologia na área agrícola inquestionável. Nós temos tecnologia em extração e exploração de petróleo em águas profundas inquestionável. Nós temos também, como México, uma biodiversidade muito grande. Então, como México, nós também podemos explorar essa biodiversidade. eu, a semana passada, sancionei a lei da biodiversidade, que cria um marco para tanto a indústria farmacêutica, como para a indústria de cosméticos, como para a indústria química, e também para as populações tradicionais que têm o conhecimento daquela tecnologia, vamos dizer assim, e tem de ser ressarcida por aquele conhecimento. Por exemplo, vocês viram recentemente a história do carrapato, que um produto do carrapato tem capacidade curativa no caso de câncer ou de infecção. Enfim, na área de biotecnologia, eu acho que é uma área que nós temos de buscar. nós partimos, eu acho, em relação aos outros países, em igualdade de condição. E isso vai nos permitir também um avanço nessa área. O México é o segundo, como nós, não é o segundo. Nós somos dois grandes países biodiversos aqui nesse continente latino-americano. Então, o balanço da viagem é esse. Pode, eu sei que não é sobre a viagem. Eu ouço, conheço. A gente fala que agora foi super importante, os acordos foram super importantes. Muito obrigado. Quando foram comentadas ontem, e ainda serão desfaladas, as negociações que vão começar a partir de junho, serão super importantes também. Mas nós todos fomos surpreendidos pela notícia da prisão dos presidentes da FIFA. Pois é. E estávamos todos aqui conversando, conjecturando, se isso pode trazer mudanças para o futebol brasileiro, investigações no Brasil, se fala, enfim, na Copa de 2014, se volta atrás dessa investigação. Olha, eu acredito que toda investigação sobre essa questão é muito importante. Acho que ela vai permitir uma maior profissionalização do futebol. Não vejo como isso pode prejudicar o futebol brasileiro. acho que só vai beneficiar o Brasil. E acho que, se tiver de investigar, investigue todas as copas, todas as atividades. Eu considero que, se há, isso vale para todos, vale, desde a operação Lava Jato até essa prisão. Há que investigar. Não vejo por que não. Presidente, eu queria fazer uma pergunta sobre a justiça fiscal. Se a senhora precisar comentar a votação ontem, e também o senador Inverto Farias lhe fez um discurso defendendo a área desenvolvimentista do governo. Lhe disse que o ministro Nelson Barbosa deveria ser fortalecido. A senhora concorda com essa avaliação? E qual é a situação do ministro Levi hoje? Olha, eu quero te dizer que nós ficamos muito felizes com a aprovação da 665. Acho que o senador Lindenberg Farias equivoca-se bastante quando faz essa diferenciação entre o ministro Levi e o ministro Nelson Barbosa. Eles têm uma posição de unidade em torno do ajuste fiscal. Acho que o senador está tentando construir um conflito onde não existe. A posição do Joaquim Levi no governo e do Nelson Barbosa no governo é extremamente estável. Nunca houve, desde o momento em que eles assumiram as suas funções, nenhum problema com eles. Agora, eu queria dizer que eu reconheço no ministro Levi um ministro dedicado, batalhador e trabalhador. ninguém pode tirar isso do ministro Levi e também não pode tirar do ministro Nelson Barbosa. Ambos fizeram os cortes no orçamento. Eu participei de discussão com os dois. Então, eu acho que estão querendo criar um conflito que não existe. e lamento profundamente as posições do senador. Presidente, quem está querendo criar um conflito nesse caso, quem fez o discurso foi o integrante do PT, o Partido de Sustentação. Então, esse conflito vem do PT? Olha, eu acho que vem, o que vocês me disseram é que vem do senador Lindenberg, vem do senador Lindenberg. Vou pedir encarecidamente que a gente não tome a parte pelo todo. Não é correto. porque o senador é responsável pela sua compreensão do processo. O PT jamais, em momento algum, externou esse tipo de posição para mim. Presidente, a senhora falou ontem que esse fim do ciclo das commodities forçava o Brasil a buscar alternativas como investimentos externos e comércio. Você vem mais ao comércio e esse acordo que vai se negociar com o México integra essa estratégia. Agora, esse acordo só é possível de ser negociado porque o Mercosul abre uma exceção ao México. Como que o Brasil pretende ampliar o comércio com outras nações levando em conta essa restrição do Mercosul? Da mesma forma que você disse, o Mercosul permite isso, permite essas relações bilaterais. Não, ele permite com a Colômbia, permite com o Chile. permite com todos os países. O Mercosul não pode ser atribuído ao Mercosul o fato de que a ABCD não houve acordo comercial. Depende, os acordos comerciais com quaisquer países implicam num processo negocial. Veja vocês que o acordo comercial entre os Estados Unidos e a União Europeia entre os Estados Unidos e o Japão e a Ásia, ele é um processo que ainda não se verificou. Estão tentando e se constrói até hoje. Por exemplo, vamos fazer uma outra discussão. A rodada de Doha. Nós tivemos a um milímetro de fechar o acordo da rodada de Doha. Não sei se vocês lembram. Na rodada de Doha, todos esses acordos regionais teriam lugar. Você tem um acordo. É assim, é que nem, ontem eu disse, é que nem as pedras, você joga uma pedra num lago e tem círculos concêntricos. Esses círculos concêntricos são os acordos diferenciados que você vai fazer. Nós, por exemplo, pretendemos definir com a União Europeia a data da apresentação das ofertas comerciais. Se a União Europeia estiver pronta, o Brasil e os países do Mercosul também, se tiverem ambos prontos, nós iremos apresentar as nossas ofertas. Como a apresentação tem de ser simultânea, isso tem de estar fechado entre os nossos países e os países da União Europeia. Ou seja, cada país da União Europeia tem de acordar como cada país nosso tem de acordar. No nosso caso, é possível alguns países irem primeiro e os outros irem depois. No caso deles, eu não sei como é que eles tratariam essa questão. Mas o que eu quero dizer com tudo isso que eu falei é que cada acordo tem a sua característica. Agora, nós consideramos o Mercosul é um marco importante. Nós não podemos desconhecer as relações que nós temos com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai e agora com a Venezuela. São acordos importantes que não são conflituosos com os demais. Não, eu queria falar, se esse acordo com o México sinaliza uma postura mais agressiva do Brasil na busca de maior abertura comercial, e qual seria o próximo passo? Qual seria o próximo país e o próximo negociação? Olha, eu queria complementar uma coisa. Essa questão do fim do superciclo das commodities coloca duas coisas. Primeiro, o imenso valor do mercado interno. O mercado interno de qualquer país é algo valiosíssimo. Portanto, a política de inclusão social levada a cabo por nós nos últimos anos, ela foi muito importante, porque, além de ser uma política de inclusão social, foi uma política de expansão do nosso mercado interno. Países que têm populações e essas populações não são inteiramente capazes de consumir porque não têm renda suficiente, estão perdendo um imenso valor. Então, nós valorizamos isso, primeiro. Então, nós valorizamos todo o mercado interno brasileiro. O fim do superciclo das commodities faz com que nós tenhamos de ter um esforço maior na área internacional no sentido de buscar maiores acordos, fora do tradicional acordo de compra de commodities que faziam. Isso não significa que a gente vai deixar de olhar para as commodities. Por exemplo, nós discutimos com o primeiro-ministro Li Kuxan, nós discutimos infraestrutura e complementação das nossas cadeias produtivas, mas, ao mesmo tempo, discutimos a carne brasileira. Por quê? Porque as exportações de carne brasileira são estratégicas. O que você tem de perceber é que aquela conjuntura que se caracterizou por preços elevadíssimos e quantidades elevadíssimas, ela vai se estabilizar em um patamar de preços menores e quantidades menores. Eu não digo para o agronegócio, nem para as proteínas, tem um outro desempenho, mas, certamente, para os minérios e para o petróleo, está nítido. Não que vai ficar nos níveis que estão, vai ter uma recomposição, mas a própria alteração nos padrões de crescimento da China levará a isso. Presidente, desculpa voltar de novo no assunto da FIFA. Um dos presos é o José Maria Marinho, ex-presidente da CBF. O que eu pergunto para a senhora é o seguinte, sempre a CBF disse que não pode ser investigada porque é uma entidade privada, mas os negócios da CBF se misturam entre negócios públicos e negócios privados. Diante dessa investigação, diante de todas as suspeitas, o senhor acha que o governo precisa ter uma interferência, uma intervenção maior nos negócios da CBF ou pelo menos saber o que está acontecendo exatamente ali, já que ele é parceiro em eventos como, por exemplo, a Copa 2014? Olha, o problema central é que na lei brasileira nós não temos poder de fazer a mesma investigação que fazemos na área pública na área privada. Eu não sei a base legal o que motivou a procuradoria americana dos Estados Unidos a fazer as detenções. Então, eu não tenho aqui como me manifestar para você. Agora, a alteração na lei que permite a investigação de crimes que não estejam, de corrupção, que não estejam ligados diretamente ao setor público, tem necessariamente de passar por uma alteração legal. eu estou falando dos mesmos termos. A CGU investiga a administração centralizada da União, as empresas e todos aqueles, vamos dizer, municípios ou estados que recebem dinheiro da União. Isso, a CGU tem absoluto direito. Então, tudo o que foi na Copa do Mundo relativo a dinheiro nosso e não deles, cobrança de... O que foi dinheiro nosso, nós temos total direito de investigar. Nós, Ministério Público Federal, nós, aí, no caso, em relação, eu estou falando a dinheiro público. Polícia Federal. Agora, a Polícia Federal tem direito de investigar qualquer ação inidônea no Brasil. a que olhar como chegaram isso. O Departamento de Justiça americano pediu alguma colaboração no Ministério da Justiça do Brasil a se alçar? Eu não tenho essa informação para te dar. Em princípio, do meu conhecimento até agora, não. Pode ter pedido antes. Se houvesse pedido o Brasil, se precisar em colaboração? Sempre. Nós temos um acordo com eles. O Brasil e esses órgãos, a Procuradoria Americana, o Departamento de Justiça, colaboram sistematicamente sempre que necessário ou solicitado. Presidenta, o governo vai insistir em uma votação da proposta 664 hoje? Olha, eu não estou lá para saber, mas acredito que nós sempre vamos tentar fazer a votação o mais rápido possível, porque a nós interessa superar essa questão das votações, das medidas provisórias e da lei de desoneração, porque nós queremos entrar em um outro capítulo. Nós, no dia 9, por exemplo, iremos lançar o nosso programa de concessões. Então, para nós é muito importante não só esse programa de concessões, mas também vamos lançar o Minha Casa Minha Vida 3 e não no dia 9. Na sequência, e uma série de outras iniciativas para fazer uma retomada dos investimentos no Brasil. Gente, muito obrigada. Agora eu vou me preparar para aquela... Está vendo, meus filhos? Eu vou outra vez falar para vocês, faço uma propaganda gratuita do que eu acho que as pessoas têm de andar, porque andar é grátis. Agora, se tiver uma bicicletinha, é bom pedalar. Se tiver um elásticozinho, é bom fazer uma musculação. Então, eu acho que, além de não exagerar na comida e ter uma refeição saudável, uma alimentação muito saudável, é importante exercício. Então, lá de cachaça e tequilão, não é? Não, não. Isso pode. Isso pode. senão a vida fica muito ruim. Só não pode todo dia, minha filha. Você pode uma vez ou outra, você comemora com uma tequila e com uma cachaça. Não, quem se... Como eu poderia, né, sendo originária do nosso país, defender que não se pode tomar uma caipirinha. Não é possível isso. Isso não é possível. Faz parte da saúde também, a alegria. Essa foi a entrevista à imprensa da presidenta Dilma Rousseff, concedida no segundo dia de atividades na cidade do México, a capital mexicana. A presidenta está no país em visita de Estado. Um dos objetivos dessa visita é estreitar relações com o México. Na entrevista, Dilma Rousseff destacou os acordos assinados entre Brasil e México, em especial de complementação econômica, que abrange mais de 800 produtos e o de cooperação e facilitação de investimentos. O comércio entre Brasil e México alcançou em 2014 quase 10 bilhões de dólares, um aumento de 100% em relação a 2004. Durante a visita da presidenta Dilma Rousseff ao México, foram assinados nove acordos bilaterais. Entre eles, o que fixa as regras de cada nação para fechar negócios dentro de cada marco regulatório, acordo que vai impulsionar os investimentos entre as maiores economias da América Latina por meio da facilitação e cooperação na área de investimentos. Dilma Rousseff e o presidente mexicano Peña Nieto assinaram também acordos para os setores de serviços aéreos, pesca e agricultura, turismo, agricultura tropical, desenvolvimento sustentável e cooperação científica e tecnológica. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a visita de Estado da presidenta Dilma Rousseff ao México. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.